Ô, mãe! Mãe, olha aqui! Não me empurra, fala. Hoje em dia vai ser bom, olha aqui. É, não gostei, né? Que os pessoal com essa maneira de dar dinheiro pra nós amassado. Nós é pedinte, né, mendigo? Obrigada. Caraca, mãe! Como é que o carteiro conseguiu te achar aqui? Isso aqui é meu segundo endereço. Fico mais aqui do dentro de casa. Lê pra mãe. Telegrama? O que é telegrama? Ah, isso aqui é um zap na carta. É uma coisa das antigas. É uma coisa antiga? We are coming. We are coming. Se você engano, uma língua enrolada? Ei, você não sabe falar nem brasileiro. Ai, mãe, no Brasil você fala português. Ah, 10 anos que no Brasil você fala duas línguas. Ah, que graçona. Vai. Ai, mãe, tô nervosa aqui. O que é que eu acho? Chego, tremo. Ah. Tivei um sonho horrível. Sonhou com o quê? Contigo? Eu sonhei que eu tava casada com cinco filhos. Então, da glória a Deus, que você casar já tem muita coisa. Pior foi a mamãe, né, que nem era casada. Cara, de que é que tu é uma máquina de fazer filho, né, mãe? É eu, é tu, é a Sarah, é a Marraia, é o Mickey, é a Inventa. Ih, tem um monte que eu nem lembro o nome. Virou contadora agora? Estão falando. Vai ficar contando meus filhos? Tem mais dois que eu nunca falei pra vocês. O quê? Tem mais dois filhos. Que é a Gisele Bicho e o Elton Johnny. Mãe? Como é que eles nasceram? Como é que você teve eles? Ah, isso aí é muito longa. Eu fui fazer uma expedição na Amazônia. Ah. E conhece o Rio Salimão? De nome. Eu fui nadar. Uma ocasião estava de nove meses, eu fui nadar nua. Nisso eu entrei e tem sanguessuga no rio, né? E o sanguessuga, ele entra pelos orifícios. Quando eu vi bris e maio, cuspia só. Quando eu vi sanguessuga, eu estava carregando os bebês. Tirei daqui. Peguei aqui, ó. Dei de amamentar. Eu tenho pra mim que eles são filhos do boto. Eu não acredito que a gente tem mais irmãos, mais gente pra dividir comida. Não concordo. Mãe, como é que eles são? Onde eles vivem? O que eles fazem? O que eles comem? Sabe o que é Grupo Reparte? Muita coisa aconteceu, eu realmente... Eu tive que dar a eles. Ai, eu queria dar também. Ai, eu também queria dar. Vamos parar? Mãe. Tem muita gente coisando aqui, pelo amor de Deus. O pior de tudo, British, é que eu tenho pra mim que se bobear, eles vieram nessa porta bater aqui, e eu não atendi. Eu tenho isso pra mim aqui. Não, tu não seria capaz disso, mãe. Seria. Seria num dia virada. Eu tenho pra mim que eles vieram aqui, não tem 15 minutos. Não, fica tranquila. Senta aqui, fica tranquila. A gente vai dar um jeito de encontrar esses dois. Ai, tá bom. Quais dois? O que dois? Viga aí. Minha mãe acabou de confessar pra gente que teve gêmeo. Gêmeo? Ah, eles são gêmeos. É que não parece, né? Porque é homem e mulher, sexo diferentes, né? Fala, como é que tu serve? Não, garça, eu queria te falar isso. Você acabou de dispensar os seus filhos, eram aqueles vendedores que estavam aqui. Você achou que era vendedor, não era vendedor, era seus filhos. Meu Deus, arruma esse sofá. Meu Deus. Maravilhão. Ó, mãe, quer dizer que é o seguinte, a gente, eu e o Maicon, a gente podia até te ajudar procurar. Por favor. Mas não tem como, não é, Maicon? Mãe, eu nunca nem vi esses dois, eu não posso, eu não posso admitir. Eu também não, Kátia, porque eu não sei quem são. Eu posso, eu posso, eu posso. Eu vou atrás dele pra vocês. Maicon, como é que tu vai se tu tá sendo procurada na polícia também? Pelo amor de Deus, como é que tu vai... Eu tenho os meus disfarces. Nossa, ninguém reconhece. Eu gosto quando você desce. Ai, tô muito nervosa, Canário. Eu não sei porque, cadê a Abigail com os garotos, com meus meninos que ela ainda não voltou? Meu Deus do céu, tô preocupada. Vem, aqui, por aqui. Come here. Here, here. Come here, over here. Vem aqui, aqui. Isso, graça. Oi. Esses daqui são David e Rhonda. Você ser graça? Que que eu falo agora o quê? Yes. Yes, graça. Você ser nossa mãe. Isso aí, graça aí. Seus filhos. Gente do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tive tanto medo de perder você. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? O que que vocês comem? O que vocês vivem? Eu tenho que contar pra eles. Fala, fala. Eu traduzo, eu traduzo. Ah, é verdade. Olha, eu realmente, eu tive que dar vocês. I have to give you for the world. Yeah, porque eu tive muita dificuldade. Difficulty? A lot of difficulty? Eu era nova, tava na Amazônia e me envolvi com Tapachó. Amazon and an Indian, Indian, Indian. E vocês é filha do Boto. The name of your father is Boto. 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 Boto is rosa. Boto, rosa. Ah, é. Não precisa. Não precisa se explicar, não. Não vai saber que humilde você será. Não, eu sou pobre. Humilde eu não sou, não. Eu sou orgulho pra caramba. Tá bom? Eu sou bem orgulhosa. Vamos lá pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Pode abrir? Pode abrir? Pode abrir. Oh, meu Deus. É, aqui. Aqui que é a casa da mamãe. Aqui que é a casa da mamãe. É aqui que é a mamãe Maria. É bom, né? Bonito. Você ser pobre, mas viver num luxo, ó. Estou sendo ostentação. É, ô, nossa. Tu não fala português, mas mandou ostentação do nada, né? Ô, mãe. E quer dizer que tu é cheio de chamego coelho de sal? Quer dizer que quer ser bonito. Mentira. Mamãe nunca ligou pra beleza. Liga assim. Não, não, filho. Tá aí você que não me deixa mentir. Eu tenho pra mim que se o diabo te tem de filho, ele é entregar pra Deus. Gente, o almoço está pronto. Almoço. Olha, eu tenho uma iguaria da culinária brasileira pra oferecer pra vocês. Bolacha com sal com requeijão. É uma delícia, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Olha aqui, é bem específica. A água e sal vem do nordeste. É bem sequinho, vestas e seco. É... Pode botar essa cadeira que essa cadeira é minha. No cadeira não tem nome. Então eu fico aqui. No é no cadeira, é na cadeira, ignorante. Eu não disse que a gente ia ter que dividir comida com eles? Ah, mas seu nome não se torna um dote. Me dá aqui. Ô, mãe! Ô, mãe! Faz dois... Mãe, faz dois minutos que essa ridícula tá aqui em casa. Ela já tá implicando comigo, mãe. Mãe? Tá tudo bem, irmão? Mãe, você tá bem? Você quer um remédio? Não, eu tô emocionada porque vocês estão brigando. Mas o que é, Graça? Tá preocupada com eles? Não, porque eu vi que eles já estão sem troção. Chega! Que inferno! Acabaram de chegar esse inferno aqui! Desculpa, mamãe, às vezes se descontrola. Vem cá com a mamãe. Senta aqui com a mamãe. Vem cá, senta aqui com a mamãe. Tô aqui, mãe. Tá? Vamos fazer uma boquinha. Ah, boquinha é saber. Boquinha é tipo comer, não? É, comer pouco. Por isso que é boquinha. Vamos economizar. Tá bom? Porque aqui é Brasil, não tem fartura. Ó, mamãe, o ar-condicionado não está bom. Não, o ar-condicionado não está bom. E também, se tivesse, não ia poder ligar, porque aqui dá sem o gato. Hã? Cat. Como? Cat. Cat é outra coisa aqui, mas deixa que eu não quero explicar, porque é coisa de que não pode. Tá bom? Alguns dias já o ar-condicionado não bom. Eu sofro muito com as mosquitas. É, eu não entendi. Por que os mosquitos voarem com tantas doenças e carregar doenças assim? Porque aqui tem muita doença. Só a gente, ser humano, não consegue carregar. Tem que carregar o mosquito também. Ah, eu preciso falar uma coisa. Fala. Mas precisaram antecipar nossa viagem de volta. Por quê? Ah, não, não faz. Chegou a sentir uma apontada no coração. Por que vocês vão embora assim? Acabaram de chegar, vocês vão me deixar sozinhas. A gente quer... É, amor. Mãe, é. Mal esqueça que você ainda tem a gente aqui. É isso mesmo. Eu sou muito nervosa. Meu Deus do céu. Ai, amor. Ai, amor. Deixa fazer um drama pra ele. Deixa, deixa. Mam, não há problema eu saber onde você se esconder agora. Quer dizer, onde morar. É onde a mamãe mora, imbecil. Quer dizer que tu faria tudo errado, cara. Ó, ó. Mas antes da gente ir embora... A voz agora me irrita. A voz agora me irrita. A voz agora me irrita. Nós vamos deixar os presentes pros nossos brothers. Presen... Ai, minha gente. Ai, gente. Isso nem é meu presente. Vocês estão aqui. Deixa. Esse é o da Britney. Ai, mamãe. Britney. Que isso? Michael. Não precisava. Esse aqui é de mama. Ah, precisava mesmo. Eu vou te chorar uma coisa. Que era de que eu fui com a tua cara na hora que eu te via. Sexta. O pai foi que tava me envenenando um pouco. Eu vou te arrancar um dente, Britney. Olha só. Por que era de que vocês vão embora? Vocês acabaram de chegar. Não tão se dando com... Complicado. É, por causa dos mosquitos. E o pior? Que com o ar condicionado sem funcionar? E aí... Que cara é essa? Que cara é essa? Ah, isso. Olha, mãe. Eu vou falar a carta do que que eu sou nesta. O Michael desligou o disjuntor do ar condicionado deles. Ah. Eu falei pro Michael. O Michael não faça essa carta do que que é sangue do nosso sangue. Mas ele foi a frente. Não foi assim. Eu desliguei um dia e a Britney desligou no outro. Me ensina. Michael. Vamos parar? Vamos parar? Vai ficar rindo de boche? Vai ficar rindo de boche? Vai ficar rindo de boche? Me dá esse presente. Me dá esse presente. Me dá esse presente. Me dá esse presente. Vou dar pra caridade. Pra vocês aprenderem a ser sincero. Vai pra lá, Gila. Vai pra lá, Gila. Vai lá pra lá. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente toma banho. A caixa d'água. É uma situação muito delicada mesmo. A gente não sabe nem como pedir desculpas. Vocês devem estar muito chateados com a gente. Não precisa ficar preocupado. Nós estamos de bem com vocês duas. Ai, que bom, Gila. O que é isso? Tá de bem. É infantil. Bobeira. Isso é uma pena que a Gracie não pode viajar com nós pra conhecer o nosso trabalho. O quê? Vocês estavam com planos de levar a nossa mãe com vocês? Depois desse terror psicológico. Take your easy, Michael. Take your easy. Nós vamos levar outra pessoa. Abigail. Já não acho justo. Se é pra levar alguém, tem que levar a nossa mãe. Mas, Abigail, dizeram que a mamãe tem merda. Muita merda de avião. Abigail? Abigail? Brigitte. A Abigail tá querendo fugir no lugar da mamãe, Brigitte. E o que a gente tá fazendo aqui que não fará? Dá na cara dela. Dá na cara dela. Dá licença que essa Abigail agora não faz. Tá aqui, Dura Graça. Tão quentinho, fresquinho. Cuidado pra não queimar. Nossa, ele faz mais fera que só ele, entende? É. Sinceramente. Olha aqui, por que ainda não arrumou tuas malas? Ah! Tá aqui, ó. Graça, ó. Elas já estão aqui prontas. Graças a Deus eu vou me livrar daqui dessa tranqueira, viu? Mas pra que que tu deixou aqui no Canário com esse cheiro de sardinha que ele fala que é camarão? É que eu... Eu... Como é que eu te explicar? Eu... Eu não tô entendendo. Tá passando a perna em mim, Abigail? Por algum motivo que eu não tô entendendo? Ela tá assim, mãe. Porque ela ia fugir com os nossos irmãos. Quer dizer que a Abigail foi falar pra eles que tu tinha medo de avião. Aí eles, pra não perder a passagem, iam levar a ela. É. Ô, mano, eu queria levar a senhora pra ir pra Kigali comigo. Kigali? Mas eu que tenho que ir. Eu preciso ir pra Kigali. Preciso fugir. Deixa eu ir pra Kigali. Kigali é onde na Europa? Kigali é em Ruanda. Eu trabalho como médico sem fronteiras. Eu trabalho no África. Ah, no África eu passo. África eu não vou. Acho que eu vou com Ronda. Ronda! Eu ir para Iquitos. Iquitos! Ah, Espanha, né? Já escuta as castanholas. Então eu vou com o Ronda. Não, não, não. Iquitos não ser Espanha. Iquitos ser Peru. Eu ir trabalhar de voluntária com os índios no Rio Amazonas. Bom, então África e Peru pra mim tá puxado. Não vou ficar aqui, tá? Chega. Eu vou com vocês. Eu acho que já é hora da gente ter essa relação de mãe pra filhos. Vamo embora. Eu não quero me despedir. Vamo, mãe. Eu sou péssima pra despedidas. Vamo, vamo embora, vamo embora. Oi! Vamo embora daqui, vamo. Você vai levar minha mala? Eu vou, eu não consigo. Deixa... Ai, pra mim é muito pesado ir embora daqui deixando meus filhos. Não que vocês também não sejam, mas é que eles viveram comigo desde pequeno, desde o meu colostro. Eles sangraram o bico dos meus peitos. Então vai, vai embora. Eu não quero me despedir de vocês. Vai, eu não quero olhar pra trás. Vai, vai, pode ir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, eu te amo. Tchau, mãe, eu te amo. Eu te amo também. Vamo juntos se você puder. Queridos. Eu não posso estar juntos. Tchau, queridos. Eu aprendi na aula de inglês. Ai, às vezes ser mãe é muito duro, sabe? Porque até mesmo quando você dá do teu colostro, você sente o seu seio. Mas às vezes na vida você vê um caminho, você fala, caramba, isso é um obstáculo, é um quebra-mola. Você vai parar? Tchau. Tchau. Tchau.